Fala Nerds, tô de volta aqui com vocês pra mais um vídeo sobre Miranha, cara E mais uma vez com o meu convidado especial aqui de hoje, cara, Nicolas, do canal Arremac HD Pode pesquisar o canal dele, cara, ou então o primeiro link aqui da descrição O que você fala no seu canal, qual o conteúdo? Mano, até o momento, eu acho que é a enciclopédia do Homem-Aranha, cara Esse maluco fez um TCC do Homem-Aranha, meu irmão Imagina os vídeos que ele faz, mais de 400 vídeos Mano, Miranha foi responsável por eu me formar E eu vou te falar, cara, tem coisa que eu encontrei no filme Olha, da trilogia que eu duvido que você já deve ter encontrado Tem personagem, eu lembro de ter visto um vídeo seu Que você encontrou o mistério no filme do Tobey, não foi isso? O mistério, o abutre, até a gata negra escondida lá no evento Nos filmes do Tobey, mano, olha que loucura Ele faz versões alternativas dos universos, o que é que aconteceu Tem várias coisas da hora E agora com o Homem-Aranha 3, né, o Noé Homem aí Tem muita teoria lá no canal dele, análises E assim que sair o 4K, tu vai trazer mais análises Aí vai ser pra explodir a cabeça de vez que não vai ter como enganar, sabe? É verdade Com o 4K não dá pra mentir Pois é, então se inscreve no canal do Nicolas, cara, apoia, cara Porque ele tá começando esse nicho nerd aí no YouTube Ele tá fazendo conteúdo da hora demais Então, mano, vale muito a pena você conferir, tá? Vale a pena até você pausar esse vídeo E ir lá, se inscrever, ativar o sininho Volta aqui pra assistir, beleza? Então vamos lá pro vídeo de hoje, cara Vamos falar sobre o que aconteceu Na real o que aconteceu, a maioria das pessoas sabe, né? O efeito isso deu errado lá Que deu aquela confusão Teve aquela cratera roxa no céu E no meio dessa cratera roxa aí Teve uns personagens Teve umas seguitas ali curiosas É, uns personagens aí que apareceram O próprio Doutor Estranho falou Todos eles estão vindo, não estão conseguindo segurar e tal E aqui nesse vídeo a gente vai destinchar Pra falar quem é que foi que apareceu ali, né? Quem são aqueles personagens O que a presença desses personagens significa, né? Pro futuro dessas próximas trilogias aí do Tom Holland Pro futuro do CM, né? E também do futuro da Sony no geral Ah, eu vi o filme duas vezes Então eu meio que anotei aqui os personagens que eu vi Porque eu vi duas vezes Eu consegui prestar um pouco mais de atenção, tá? Provavelmente quando lançar o Blu-A e o 4K e tal Eu tenho muito mais coisa A gente vai conseguir identificar melhor os personagens, tá? Inclusive se você identificou um personagem ali Que eu não mencionar nesse vídeo Comenta aqui embaixo, beleza? Cara, então O Rino foi o que mais me chamou atenção, tá? Ali no momento eu tava tão emocionado Que alguns eu tava vendo O que que tá acontecendo, mano? Tá ligado? Foi difícil Mas é que o Rino quando começou A se formar ali naquele brilho Um chifre, assim Mano, o cara grandão Não era uma armadura Tá? Fique claro Não era uma armadura de Rino Parecia que é que nem nos quadrinhos E que nem nas animações Em algumas animações, né? Que ele meio que toma um soro E vira que ele é gigante um bicho mesmo É o cara tonadaço, né? É um... Depois ele só ganhou upgrade com um outro traje aí É literalmente um rinoceronte Ele tava ali mesmo igual um rinoceronte Exato Se você jogou o jogo do Dominion do Playstation 4 É basicamente isso, tá ligado? Esse rino que tava ali, mano Pra mim é esse rino que tava ali Eu identifiquei isso Esse mob acho que vai ser esse aí mesmo, cara Caraca, mano E ó, ele tava... Ele tá ali Quer dizer que um rino desse Existe no multiverso do UCM Ele só não apareceu ainda Mas ele tá aí E outra Não foi muito os personagens que a gente conseguiu ver A gente viu pouquinhos Esses principais Eu acho que é meio que uma dica Do que que tá ali Já tô estigando assim Ó, já começa em teorismo Quem é fã vai entender Quem não vai ficar no mistério Cara, o melhor lugar pra vocês criarem Um personagem assim Com CGI gigantão e tal É o UCM, mano Tem dinheiro Dizem que tem dinheiro Dá pra trazer a Sony também Então dá pra fazer, tá? A gente teve um rino já O rino lá de... Um terror, né? Teve um rino lá no filme do Ender, né? No filme... No final do... Inclusive o Ender em Noi Home Ele fala que derrotou o rino, né? E ainda fala que um dos piores vilões que ele enfrentou Eu não sei se quer dizer Porque era mais tosco É Ou mais difícil Porque, cara, entre o lagarto O Electro e aquele rino E dizer que o rino foi mais difícil É verdade Alguma coisa tá errada Bom, tem o rino É legal ter o rino Porque tem vilões que o Homem-Aranha Ele tem que lutar meio que No psicológico E tem vilões que ele tem que lutar na porrada O rino é o que tem que lutar na porrada, né? É porrada É provavelmente na força bruta O Homem-Aranha perde Aí ele vai ter que usar um pouco da mente também Porque tem como só tomar as chifradas do rino E também a questão da destruição, né, cara? Que é interessante ter o rino, cara Numa próxima trilogia Porque a gente vê que é o Homem-Aranha mais maduro O Tom Holland se transformou em Homem-Aranha assim Líder 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 Mais consciente É um herói de verdade E aí o rino Normalmente nas lutas dele Ele destrói muitas coisas O Homem-Aranha não pode só desviar do rino Porque o rino vai sair destruindo o prédio De urbando o prédio Vai sair destruindo o carro Seria uma luta interessante Da gente ver o Homem-Aranha ali Lidando com isso E eu acho que agora Ele tá muito preparado Pra enfrentar esses outros personagens Que são mais destrutivos Ou até Até os mais inteligentes Que até usam Sabe por quê? Por que eu falo isso? Ele conseguiu vencer O Doutor Estranho No mundo do Doutor Estranho Em alguns segundos ele bolou uma estratégia Que nem o Mago Supremo conseguiu Matemática Matemática vence o Mago Supremo E o pessoal fala na escola Que matemática não serve pra nada Pra que eu vou usar, né? Salvo o multiverso Tu derrota o Doutor Estranho O Mago Supremo, meu irmão Qual foi o outro personagem Que eu percebi, né? Na real A maioria das pessoas Que perceberam esse personagem Ali a primeira vez A primeira vez que eu assisti Eu percebi três personagens Vou falar aqui com vocês Eles Craven Craven meio que ali no final da cena Quase no final da cena Mais ou menos No meio dessa cena Que tem essa rachadura roxa Ali no céu Tu vê um personagem Ali que parece que tá com aquele Aquele manto de capa de pele Assim, de animal Aquele manto ali do Craven O Craven que é o caçador É um dos vilões mais sinistros Do Homem-Aranha, né? Tem aquela saga A última caçada de Craven Ali, cara O cara vai com sangue nos olhos Pra ir pra cima do Homem-Aranha, né? É, é Voltando nessa cena da cratera Da silhueta Era muito ele ali E tinha a lança Que ele utiliza de vez em quando De uma lança Então, tipo Ele tava no formato dele Com a lança, mano E que nem a gente fala Tem rumores aí já De que Craven tava vindo pro UCM Aí se confirmou que Craven Produzido Então, mano Ele já tá aí Ele já tá aí O Venom tava na Sony E ele veio Por que que o Craven de lá Não pode vir também? Talvez pode ser até que Esse Craven que eles vão fazer O filme venha Porque a gente não sabe ainda O resultado De toda essa bagunça No universo O Peter resolveu A questão da memória Por exemplo, o Abutre A gente não viu nada dele Ele não sabe que tá no filme É porque vai ter muito Desfecho em Doutor Estranho Então, talvez ali Tem alguma consequência Que faz com que Justifique o Abutre lá No cara lá É, talvez alguns trocaram Pode ser que daqui a pouco O Craven venha pro UCM O Abutre vai pra lá Eles ficam trocando É, pode ser E depois, depois Acontece outra coisa Pode ser Um volta com o universo do outro E, bom O Craven, cara Seria esse mesmo lance Do Rino que a gente falou O Peter teria que lidar Com um caçador de recompensas Absurdo De insano Então Mano, o Craven ataca Pra matar muitas vezes É, é Ele tem algum outro tipo De contrato Com o Rei do Crime Isso é outra coisa Que pode vir É verdade Porque tem várias histórias Em que o Rei do Crime Contrata o Homem-Aranha O Craven Pra matar o Homem-Aranha O Rei do Crime Já tá ali Meio que aparecendo Na série do Gavião Arqueiro Então, mano Tá tudo ali indicando A gente vai ter Um Craven nesse universo E as justificativas Pra ele caçar o Homem-Aranha Também estão todas aí, né Se eu não me engano Até o mesmo O JJ Jamerson Ele contrata o Craven Também Então, mano Todas as justificativas Já estão aí Às vezes O JJ Jamerson Ele sabe que ele ganhou dinheiro Por causa do Homem-Aranha Porque antes ele ficava Na salinha do Um quartinho dele ali fazendo Depois com o Homem-Aranha Ele ganhou muito dinheiro Talvez ele queira movimentar isso ainda E vai caçar alguém Pra tentar incriminar o Homem-Aranha De alguma coisa Ou então Tem um bafafazinho ali a mais Pra poder ganhar dinheiro em cima E o Jamie Até conectando com a questão do Jameson Teve um personagem Que tu me comentou também Que tu viu Que é o Scorpion, né Exatamente, cara Se tem um personagem Que tem ligação com o Jameson É esse cara É verdade Na segunda vez Que eu vi O filme, né Eu consegui meio que notar Uma silhueta E parecia que tinha uma cauda E um personagem Que me lembrou muito O Scorpion Aí eu olhei assim Cara, eu falei Mano, eu acho que é o Scorpion Eu não tenho a certeza absoluta Se era ele Porque a gente não consegue Pausar no cinema Pra tá vendo Mas faz total sentido Ele também tá aí Porque é um outro personagem Muito famoso É um dos filmes Que era muito famoso Nos últimos anos também Do Homem-Aranha ali Acaba sendo um verão importante também E diferente Porque a Marvel e a Sony Eles querem trazer Umas coisas diferentes E ninguém adaptou ainda O Scorpion E por isso que faz muito sentido Que seja ele, né Porque tudo que tá acontecendo Por exemplo Nos outros filmes O tio Ben morreu e tudo Dessa vez A gente amei E ela que falou a frase Tá ligado É, é verdade Então personagens Que a gente ainda não viu Como o Scorpion Até o Abut Era um sonho do Sam Raimi Apareceu agora no C&M Lá no Homecoming Então cara Eu acho que o Scorpion Ia ser um negócio Muito louco de se ver Lembra que o mistério Parte boa das críticas Foi que eles conseguiram Criar coisas incríveis Na fotografia Por causa dos poderes do mistério Teve isso também Com espantalho Se eu não me engano Lá no filme do Batman E tal Então eles tem a oportunidade De fazer isso de novo Que é usar ali Um veneno Ou ele acabar picando Uma merenda de alguma forma E o merenda Alucinar Me estudar com o sentido aranha E ele ficar loucaço Seria incrível isso Mano, eu acho que ia ser muito Porque assim, eu penso O Jameson vai lá Faz todo aquele projeto Junto com outro cientista Pra criar o escorpião E imagina se eles tiram A explicação Sei lá Desse veneno do escorpião Que é uma junção De medicamentos Que se em grandes doses Deixa com alucinações Então, isso foi uma coisa assim Isso faz muito sentido O que você falou Eu tava pensando assim O Jameson do universo do Tobey Ele não parecia ser um vilão O do Tobey Ele era muito arrogante Só um cinza Tá ligado? É Muito arrogante Irônico E isso era muito engraçado nele Esse do UCM Obviamente ele não foi tão explorado Quanto o outro Ele apareceu muito menos E falou muito menos É um anti-herói ali Porque ele quer Não só ferrar o Peter Assim na sociedade Em geral Mas ele vai até a casa do Peter Ele quer meio que Criar alguma coisa Pra ferrar o Peter Persegue o Peter É ódio mesmo É ódio mesmo Mano, ele persegue o Peter Ele manda o cara Perseguir na casa dele e tal O Peter teve a perda Ele sabia que a tia May Era a tia do Peter E eu acho que o JJ Lá do universo do Tobey Você sentiria com isso Tá ligado? Sim Esse daqui Ele botou a culpa No Peter do Tom Holland Aí eu fico Caraca, mano O outro você vê Tipo assim Mano, ele quer ganhar dinheiro Você vê que quando deu merda Ele precisou do Homem-Aranha Ele fica ressentido Mas ele só queria ganhar dinheiro E aí tu junta com o lance De ele ser ranzinza Beleza, tu entende Esse aqui não Ele é ranzinza Ele quer ganhar dinheiro E ele tá disposto A passar por cima De quem for Pra ele ganhar esse dinheiro E detalhe, né Com o Jameson Da tecnologia A gente dava muitas risadas, né É verdade Esse aqui tu não tem um momento Que ele fala um negócio Que soa engraçado É sempre sério É verdade, é verdade Por isso que Eu sinto que ele é um vilão Um anti-herói Ou algo assim, tá ligado? Faz muito sentido Ele contratar tanto o Kraven Pra caçar o Homem-Aranha Ou então o Scorpion Pra matar o Homem-Aranha Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu acho que ele pode fazer isso Talvez até o Scorpion Ser primeiro que o Kraven Porque ele vai falar Ah, fez um projeto Não deu certo Então ele vai dizer Ah, vou desistir É mais talvez barato Pagar um mercenário Pra ir atrás do Homem-Aranha Do que eu fazer todo um Então faz sentido Por exemplo, na próxima trilogia Vamos supor que Seja o Scorpion Não faz sentido Ele não consegue matar o Homem-Aranha Então eu volto a contratar Alguém mais sinistro Pra caçar e tentar matar Aí contrata o Kraven O segundo filme Dessa nova trilogia Faz sentido E daí pode ser Que talvez o último Grande vilão Que nem foi agora O fechamento do terceiro filme Aí é uma teoria louca Que talvez possa ser Daí o Martin Lee, né? É, o Homem-Negativo, né? É, rapaz Porque agora a Tia May foi A Tia May tava cuidando De toda a FIÇ, né? O próximo filme Não vai ser tão grandioso Quanto esse terceiro Sim Né? Eles vão começar A preparar o terreno Pra um grande evento Sim, sim Sempre assim Ele leva o hype Ali em cima Depois ele abaixa um pouquinho O hype, tá? As coisas épicas Começa a aquecer de novo Depois com o tempo É isso Pro terceiro filme Então eu acho que ia ser Muito épico Porque a Tia May tava Agora ela morreu Então alguém vai ter Que assumir a FIÇ E por que não Poderia ser o Martin Então, teve outros personagens Que meio que aparecem Nessa catéria E eu não consigo identificar Porque só duas vezes Ele rápido no cinema Você não consegue Mas talvez Se a gente tiver ele Em 4K Olhar direitinho Vai ter um Nosso de alguém Parecendo que tá com um terninho E tal coisa, sabe? Deve ter ele ali, cara Deve ter ele Se você viu ele ali Comenta aqui embaixo Depois a gente confere, tá? Um personagem assim Que apareceu E eu fiquei na hora Cara, pra mim Esse personagem é um Celestial Parece que eu vi um Celestial Até olhando assim Os outros personagens Tavam avulso O Celestial Parecia que ele tinha Consciência da cratera E ele olhou pra cratera E a estrutura dele também Era um bicho grande Não era, né? E aí ele também tava Com uma espécie de cajado Um bastão, né? Aí ele olha assim Pra cratera Meio que eu percebi isso Isso, ele foi o Luke Que se inclina um pouco Pra frente, assim Exato, exato E aí eu fiquei Mano, lascou O Dr. History Tem que fazer alguma coisa Senão o Celestial Pode interferir, tá ligado? O que que vai acontecer Se esse Celestial interferir, tá ligado? Então eu vi esse personagem Nessa cratera Parecia que ele não tava Em um outro multiverso Como o Kraven Os outros Parecia que ele tava Fora de tudo É, porque como vem Coisas muito ligadas ao Homem-Aran Por que que é exatamente O Celestial, né? Ele deve ter visto Essa situação acontecendo E tava tentando acessar Ele viu uma realidade Se chocando ali Sabia que isso poderia Causar um problema multiversal Ele foi, ele viu O que que era A minha visão é isso E a gente teve o Celestial Também em Eternos, né? Foi muito bem explorado Esse danço do Celestial Já apresentaram o personagem Então não é estranho Ele tá ali Faz muito sentido Ter Celestiais aí No meio dos próximos filmes agora Pro no futuro evento De Vingadores, assim Final Meio que Trazão Celestial muito importante Então eles devem brincar Com Celestiais agora Aí na segunda vez Que eu fui assistir o filme também Não tenho certeza Mas eu vi a silhueta De uma mulher No estilo da gata negra, né? Da animação ali Eu olhei assim rápido e tal Na primeira vez Eu não percebi muito Porque eu nem sabia Que ia ter essa cena Então eu meio que Só olhei ali Viu o Kraven E vi o outro Só que aí Na segunda vez Eu já sabia que teria essa cena Então, cara Eu acho que essa silhueta Que eu vi É da gata negra E também faz sentido Demais ela estar Eu vi alguns comentários Também de uns amigos Falando que também viram ela Então não é só loucura Na minha cabeça Eu acho que realmente Eu vi a silhueta dela Às vezes pode ser aquele lance De você olhar pra nuvem E você É o rosto da nuvem Exato Pode ser Como eu já sabia Que teria essa cena Eu fiquei pensando Que você falei Pô, deve ter algum outro personagem Deixa eu olhar Deixa eu olhar Tinha uma silhueta Eu não tenho certeza absoluta De quem é Eu acho que era da gata negra E eu acho que pode ser ela Pelo simples fato De que naquela animação De 2008 Se não me engano É o espetáculo do Homem-Aranha Tem uma cena Em que o Craven Tá caçando o Homem-Aranha E também na animação De 2017 E do nada Surge a gata negra E ela acaba salvando Indiretamente o Homem-Aranha Por causa da habilidade de azar Entendi Tá ligado? O Craven é Esparar um dardo com veneno E ela chega lá Pra falar com o Homem-Aranha E o Craven acaba errando tudo Tá ligado? E também seria muito bacana Ver essa relação Do Peter, por exemplo Tá atuando como herói Se balançando pela cidade E surge uma Surge a gata negra do lado Andando junto Ia ser uma brincadeira de câmera Porque ela meio que engatia Aí depois ela levanta Andando E eles se balançando E a gente ia ver que ia ser ela Porque agora o Peter tá muito A gente vê como ele tá mais experiente Em batalha E no Ed Swing E isso faz total sentido Se a gente parar pra pensar Que é o seguinte Ele não tá mais junto com a MJ E se ele for estar junto com a MJ Não vai ser no próximo filme Eles vão tentar construir isso Pra ela meio que lembrando Ele meio que tentar reconquistar ela Pra talvez no final da trilogia Isso ser um impacto interessante na gente Isso Normalmente tem que ter um interesse amoroso Nos filmes Não é todo filme que tem Mas a maioria tem E isso é legal Porque se aproxima de casais De pessoas Que gostam desse lado do romance E tal E tu trazer a gata negra Pra ter um romance Com esse Peter Parker Do Tom Holland Agora nesse início de faculdade Seria incrível Porque ele ia ficar louco Porque ela é uma anti-heroína Que ele ia ficar nesse lance do mundo Pô Agora ele se transformou Num herói de verdade Mas tem essa mina Que ele gosta Que ele sabe que tem um coração bom Mas que faz coisas erradas Que rouba Que tal Então tipo Isso ia ser uma relação muito louca Não Imagina se ela daqui a pouco Não é uma colega de apartamento Que ela mora do lado Verdade Nesse apartamento Sei lá Daqui a pouco ali Pode estar tanto Sei lá Um Harry Osborn Porque o Norman Agora chegou aí no Homer E falou Eu cheguei aqui E eu não encontrei Não vi a Oscar Ela não existe Eu acho Não sei o que Então pode ser Não sei Vocês vão trazer o Harry ou não Mas seria interessante Eles deixarem essas pequenas minhas Pô o Harry mora ali Ou a Felicia mora aqui do lado Eu acho muito Que a gata negra Faz sentido De estar nesse universo Ainda mais com tudo Que a gente falou Se os outros fazem sentido Ela faz tanto quanto Até mais Então E tem esse lance O Peter ter uma relação com ela E construir uma relação com ela Não vai ser uma duração duradoura Nem essa Em os quadrinhos Eles chegam a se casar Mas tem uma loucura toda lá Mas será que não vai ter dois Duas Ou que nem nas animações Ali que ele vê que tava Um triângulo amoroso Ih rapaz De repente aparece uma Gwen Stacy Que não apareceu É verdade Tanto a Mary Jane pode acabar aparecendo Tipo ele não precisa ter um relacionamento Com ela agora É verdade Mas tipo assim De querer começar a sair com a Gwen Stacy Ou com a Mary Jane Começa com o segundo filme Não A Mary Jane não aparece Porque a MJ Já se chama de Watson Foi uma adaptação Que eles fizeram Não vai aparecer Mas tipo No final de tudo Acredito eu Que o Peter vai ficar com a MJ Só que no meio disso Ele deve conhecer a Gwen Stacy A Gata Negra Talvez a Silk Que a que tem a série Pô boa Então eu até cheguei a pensar Que fosse a Silk Nessa cratera Eu cheguei a falar Pô é a Silk e a Gata Negra Mas pareceu pra mim Mas a Gata Negra E ela já tá no CM né Ela é colega do Peter No Decathlon Então É verdade E ela tá tendo uma série agora Só que deve ser uma variante dela Tá tendo uma série Da Sony Talvez já apresentar ela E pra falar Pessoal Essa personagem é assim Ela já existe tal tal Já apresenta Talvez um CM ela se transforma Sei lá Pode ser também Porque ela tá lá Já foi colega do Peter e tudo Foram esses personagens Que eu meio que percebi ali Que a gente percebeu ali Que eu vi a galera comentando Mas se teve outros personagens Se você conseguiu ver o filme mais vezes E percebeu outros Comenta aqui embaixo Que a gente pode fazer uma análise Tocar umas ideias tá Passa no canal do Nicolas Cara tem muito conteúdo da hora lá De qualidade cara Sei que vocês vão curtir E passa aqui também outras vezes Que tá tendo vídeo todos os dias Fechou? Valeu? Tamo junto Tem mais alguma coisa pra falar? É isso aí mano Obrigado por estar aqui de novo É uma honra estar aqui conversando com vocês E principalmente contigo Teorias insanas sempre né Tamo junto Valeu rapaziada Fui